Bom dia, turminha! Tudo bem? Vamos começar nossa atividade de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Então, vamos começar nossas atividades pelo nosso calendário. Então, escolha uma cor que vocês gostem e vamos pintar o quadradinho aí do número 27. Hoje é 27 de abril de 2021. Nós estamos terminando nossa semana, nosso mês de abril. Então, caprichem aí no nosso calendário, tá bom? Então, pintem bem bonito. Então, olha só, hoje é terça-feira. Então, a gente já passou na semana o domingo, a segunda-feira e chegamos na terça-feira, que é hoje, dia 27. Quantos dias faltam para terminar a semana? Um, dois, três. Só três. Então, vamos lá? Caprichem, façam com atenção a atividade de hoje e vem comigo. Turminha, agora a gente vai pegar essa apostila, nossa apostila de atividades. Nós vamos abrir lá na página 17. Vamos aprender uma letrinha nova hoje. Vamos lá? Então, olha aí, meus amores. Essa daqui é a página 17 e nós vamos aprender uma letrinha nova. Vocês sabem que letrinha é essa daqui? É o índio. E quem é essa figura que está desenhada aqui, meus amores? É o índio. Então, a letrinha I, a gente escreve índio. Olha só que linda a letrinha I. Ela é muito fácil de fazer, né? Como a gente sabe, todas as letrinhas têm quatro roupinhas. Toda vez que a gente ver essas quatro letrinhas aqui, a gente sabe que é a letrinha I. Tá bom, meus amores? Olha só. Letrinha I maiúscula e letrinha I minúscula. Essas duas aqui a gente encontra no celular, no tablet, na revistas, nos jornais. Tá bom? E essas duas aqui embaixo, letrinha I também, a gente vai aprender a fazer com letrinha de mão, lá no primeiro e segundo aninho. Tá bom? Mas toda vez que a gente ver essas letrinhas aqui em algum lugar, a gente vai saber que é a letrinha I do índio, da igreja. Olha só. Então, o que a gente vai começar fazendo nessa folhinha aqui? Colocar o nome e colocar a data de hoje. Então, vamos lá. Hoje é dia 27, peçam para a mamãe ajudar vocês, do mês 4. Então, façam a data aí na página, coloquem o nominho de vocês, pintem o índiozinho e vamos passar o dedinho aqui na letrinha I. Olha só. Começa aqui em cima e desce até ela acabar. Olha só. Aqui está escrito índio. Índio. Quantas letrinhas I tem na palavrinha índio? Vocês conseguem contar? Contem aí para mim. Tem uma, duas letrinhas I no índio. Muito bem. Então, agora a gente vai começar a atividade. Vamos lá? Vocês vão cobrir o pontilhadinho, meus amores, da letrinha I. Está vendo? Está bem clarinho, mas vocês conseguem ver? Olha só. Coloquem, façam um pontilhadinho da letrinha I com capricho. Começa em cima. Está vendo? Termina embaixo. Olha só. Está vendo? Começa em cima, termina embaixo. A letrinha I do índio. Depois, vocês vão fazer sozinhos aqui embaixo no retângulo, tá bom? Até o final da linha. Não esqueçam de fazer o tracinho, tá bom? Depois que vocês terminarem de fazer, vocês vão olhar aqui dentro dos círculos e a gente vai pintar somente as bolinhas que têm a letrinha I. E aí, quais são os círculos que têm a letrinha I? Esse aqui tem a letrinha I? Esse aqui? Ou esse? Ou esse? Ou esse? Ou esse? Ou esse? Ou esse? Então, vocês vão procurar aí os círculos que têm a letrinha I e vão pintar só eles, tá bom? Está muito fácil. Agora, aqui por último, nós temos algumas figuras que começam com a letra I. Eu só posso pintar os desenhos que começam com a letra I. Então, aqui o primeiro desenho, a gente tem uma ilha. Ilha começa com I? Sim, olha o som. Ilha começa com a letrinha I, então eu posso pintar. Aqui do ladinho eu tenho um ovo. Ovo começa com I, vamos ouvir o som. Ovo. Não. Então, eu não posso pintar. Essa daqui é uma casinha de gelo. Vocês sabem como se chama? É um iglu. I, iglu. I, iglu começa com I, vamos ouvir o som. I, iglu. Começa com I, então eu posso pintar. E aqui está bem escurinho, vocês reforcem. Ó, aí em volta que está faltando o círculo, ficou bem clarinho a impressão. Então, aqui nós temos um I, o, i, o. Será que I, o, i, o começa com I? I, o, i, o. Começa com I. Então, eu posso pintar também. Então, quais são as figurinhas que a gente pode pintar, queridos? Deixa eu focar. Posso pintar o i, o, i, o, o, i, o, o, i, glu e a ilha. Então, vocês façam com bastante atenção a atividade da letrinha I. Agora eu vou mandar um vídeo para vocês da letrinha I, tá bom? Assistam lá e prestem bastante atenção. Um beijo!